Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke Sandant Vingador e seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo eu te venho trazendo aqui pra você, rapaziada, mais outro mod desse incrível jogo de Naruto. Dessa vez, mano, a gente vai testar o Naruto Ultimate Ninja 6. É o novo projeto aqui desse ano de 2023. Lembrando que esse jogo ainda tá em pé, rapaziada. Ele tá na versão 1.1, ainda no modo Alpha. Ainda tem muitas coisas que os modos vão fazer aqui dentro desse Naruto Ultimate Ninja 6. Então se vocês estão curiosos pra saber, rapaziada, como é que é esse novo projeto, mano. Então não se esquece aqui de deixar seu like, mano. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho pra não perder os conteúdos de novos jogos de Naruto aqui no canal Sasuke Vingador. Tranquilo, família? Então vamos lá, rapaziadinha. Sem enrolação nenhuma. Como vocês podem ver aqui o layout, isso aqui já são os idiomas que tem do jogo. Vamos colocar aqui no idioma português, né, moleque? Então eu vou apertar aqui X. Super suave. Grátis totais aí, mano, com os modos que vão passar aqui agora na tela, beleza? Olha aí, rapaziadinha. Olha que top, mano. Naruto Ultimate Ninja 6, hein? É o novo projeto aqui do novo jogo aqui de Naruto. Olha que da hora, mano. Ali os créditos tudo, super suave. Vamos ver se vai ter alguma intro nova aqui. É, não colocaram intro nova. Vamos ver o layout. Nossa, mano, olha esse layout, molecada. Olha que da hora, ó. Tem até a musiquinha da Akatsuki, né? Akatsuki reunida. Bravo demais, hein? Gostei, mano, do layoutzinho. Então vamos lá, vou apertar aqui pra gente usar aqui o SEB Game, né? Então tá aqui, rapaziadinho. O layout tá padrão, né? Não mudaram nada por enquanto. Eu vou botar aqui, ó, combate livre. Os pessoais. Vamos ver qual os personagens novos que tem, mano. Nesse Naruto Ultimate Team 16. Nossa, rapaziada. Olha que da hora esse layout, mano. Já curti demais, hein, leg? Brabíssimo, hein? Como eu falei antes, o jogo ainda tá em Alpha. Já tem outros personagens que eles têm que mudar. Troca aqui o Morbyset, tá ligado? Pra tá tudo certinho. Mas como vocês já podem ver aqui, ó. Já tem o Tobe. Tem a rapaziadinha aqui da Akatsuki. Colocaram aqui a Karim também. O jogo. Suigetson, né? O time Itaka. Pô, muito legal, né, família? Gostei demais, mano. Então vamos testar aqui o nosso primeiro personagem? Acho que o primeiro personagem que eu vou testar, tropa. Acho que vai ser aqui o Suigetson, hein? Ainda não testei ele tudo, né? Ó a vozinha dele que da hora. Eu vou botar aqui o Suigetson. Deixa eu ver quem a gente pode enfrentar, mano. Tem vários personagens aqui bem diferenciados. Aqui a gente pode testar o jogo, mano. Acho que eu vou testar com o jogo, né? Vamos lá, né, cara? Bota aqui o jogo. Ó, os cenários são todos iguais, né? Tá suave. Deixa eu escolher aqui um cenário bem legal pra gente lutar, mano. Pera aí, rapaziadinha. Acho que eu vou escolher esse cenário aqui, ó. O esconderijo da fundação, tranquilo? Aí aqui, mano, nas configurações, vou colocar aqui na dificuldade hard, né, pô? É difícil aqui, ó. E partiu, molecada. Salvamos, mano. Vamos testar aqui esse Naruto Ultimate Ninja 6, mano. Novo projeto aqui bem diferenciado. Vamos ver se o jogo tá bravíssimo, hein? Vamos lá, molecada. Vai começar aqui a luta. Vamos lá, moleque. Pode seguir esse na Peixeira. Ha, vai brincando, filho. Olha que da hora o chute dele. Ah, pega, mano. Olha a Peixeira comendo aqui, ó. Sai fora, sai fora. Sai fora, jogão. Caraca, ele deu um rumo ali em mim, pô. Olha esse combo. Chama, 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 filho. Olha essa Peixeira, moleque. Vamos ver. Ultimate Jutsu. Pô, molecada. Pegou o Ultimate Jutsu dele, hein? Então bora bagaçar esse Juga agora, mano. Olha que da hora. Ainda a voz ainda tá com a voz dos alvos, né? Nossa, o do Juga deve tá sendo uma menina ali, né? Que eu ouvi uma... Nossa. Deu um rumo ali, velho. Caraca. Ah, parece que tá no moveset do Jiroubo, pô. O personagem aqui do Juga, tá ligado? Ai, caraca. Ele jogou um bagulho ali em mim, mano. Sacanagem, ó. Caraca, ele deve até tirar um Jutsu aqui, mano. Sai fora, sai fora. Ai, cacimba. Vem, vem. Então vem, Juga. Caraca, velho. Olha que filho de uma mãe. Ele desviou ali. Ah, pega, velho. Ó, agora o alt dele ali tá no máximo, hein? Bora, bora. Chama do combo. Ai, Jujujun Friguetes. Tu errou, mano. Toma, toma. Ai, caraca. Opa, errou, hein? Ah, molecada. Peguei a paixeira. Chama, chama. Deixa eu soltar aqui o Sasukezão, mano. E o cara carrega meu chakra. Então, boa, moleque. Vai, 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 vai. Mas infelizmente não dá. Vamos acabar logo com essa luta aqui, família? Vamos lá, manos. Ele só tá indo pra cima ali. Tá de sacanagem, hein? Vou acabar com ele agora, mano. Bora lá, moleque, cara. Passa a peixeira. Desvia, desvia. Nossa, nossa, velho. Filho de uma mãe. Toma, toma, toma. Chama, chama. Vem, moleque. Vem, moleque. Ah, velho. Esse jogo aqui tá meio Johnson, né? Toma, toma. Toma, filho. Chama. Peixeira, peixeira, peixeira. Pode não, pode não, mano. Ele quer fugir, moleque, cara. Boa. No final, essa luta aqui foi meio Johnson, né? Mas deu pra testar aqui o Suiguetes. Tá com o Movi 7 ainda dos Abus. Super suave. Tá legal lá. Os Abus é o Momo. Aí dos modos aí faltam mudar, né? Algumas paradas todas. E bom, moleque, já estamos aqui no layout novamente, ó. Então a gente testar aqui o Hiruzen, família. Eu não testei o Hiruzen, ó. Ele tá com layout novo, tá ligado? Olha que da hora. Vamos lá. Testa aqui o Hiruzen versus quem, mano? Acho que eu vou botar alguém da Katsuki. Acho que eu vou botar o Tube, tá ligado? Vamos lá. Hiruzen versus Tube. Olha lá, moleque, cara. Deixa eu ver um lugar bem topzera. Aqui nas cataratas do Niagra, hein? Que eu falo no pica-pala, se der. Então vamos, pi. Vamos pra luta. Hiruzen versus Tube, hein? Olha que da hora. Sai fora, sai fora. Olha o Johnson, velho. Olha que brabo, mano. Velho, a gente tá brincando. Olha o Katon. Olha o Katon rasgando. Ah, moleque. Que isso, hein? Sai fora, sai fora, sai fora. Ai, caraca, ele pegou, mano. Olha que filha da mãe. Vaza, vaza, vaza. Sai daí, sai daí, Tony. Boa, moleque. Toma, escapou, então. Olha o filho da minha escapou, tio. Bora, bora. Chama, chama. Não, pegou, velho. Que saco, rapaziada. Ainda pegou, mano. Opa, interrompeu, moleque. Vai mexer aqui com o Hiruzen. Vai, é brabo demais, mano. Deixa eu carregar aqui o chakra. Agora é minha vez. Soltar o ultimate juntos, hein? Boa, moleque. Descontamos, rapaziadinha. Aí tu tá mexendo com o teu Sasuke Vingador, né, moleque? Olha o ultimate dele, ó. Deu dano crítico. Prendeu ele no caixote, ó. Olha que da hora a animação. Olha o dano que ele deu também, moleque. Ah, não, rapaziada. Que jogo é esse, velho? Projeto bem diferenciado aqui que os modos fizeram. Sensacional, né? Sai fora, sai fora. Carrega aqui meu chakra. E agora eu vou soltar aqui o katon, mano. Olha o katon. Ha, ha, moleque. Olha esse katon, rapaziadinha. Nossa, mano, velho. Ó, te bagaçou aqui o Tobi no vídeo. Não é todo o katon aqui e o porrete fino no rabo dele, tá ligado? Pô, o modzinho ficou diferenciado, hein, rapaziada. Curti demais, mano. Então esse é o Naruto Ultimate Ninja 6. Lembrando que ele tá em alpha ainda, mano. Logo, logo eles devem lançar aí a versão 1.2, tá ligado? Pra gente testar, mano. Mas eu curti bastante com esse novo projeto. Tomara que eles continuem aqui, mano. Mudando aqui os movesets dos personagens. Colocando outros bagulhos bem diferenciados, beleza? Então se você gostou, rapaziada, desse vídeo de hoje, mano. Tá achando aqui esse novo projeto que é o Naruto Ultimate Ninja 6. Então não esquece de deixar aquele like, mano. Seu like me fortalece bastante pra me trazer mais modos aqui pra vocês. Se inscreve no canal se você não conhecia, mano. Seja muito bem-vindo. E ativa o sininho pra não perder esse conteúdo de novos jogos de Naruto aqui no canal Sosquim Brigador, beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou, falou, até mais, rapaziadinha. Falou! Falou, falou, falou,